Eu fui na mata pegar a fera brava E rodei osa na escuridão Eu fui na mata pegar a fera brava E rodei osa na escuridão A cacocheira na capa da fera E no paralelo e no revolta a mão A cacocheira na capa da fera E no paralelo e no revolta a mão A pesade a mão e no governo e no Entwicklung Desajstop e não me diga te Olha só! Aê! E a pila só cresce, ó Vai acabar, viu? Vai acabar Vai acabar, ele tem muito, olha Vai acabar, ele levanta a mão, hein? Vai acabar, ele tem muito, olha Vai acabar, vai, ó Vamos comer o catador, olha aqui, ó Vamos comer o catador, olha aqui Vai acabar, vai acabar, vai acabar Vai acabar, vai acabar, vai acabar Vamos comer lá, ó Tira o povo com ele aqui Vamos começar o tá Tira o povo aqui, ó E aí, todo mundo animado, todo mundo animado, não para E aí, todo mundo animado, não para E aí, porra, não para E aí, todo mundo animado, não para E aí, todo mundo animado, não para E as tuas lindas Esqueça o meu Seu amor e eu me lembrei Ai, o negócio é bom, o negócio é bom Quando eu me arrego O casal do lindelo é belo Pra pular o colete O meu discote O casal do seu pai 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 Tchau, tchau.